Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar de algo totalmente diferente de maquiagem, produtos, cabelo, nada disso. Eu vim responder uma tag, uma tag que eu achei, assim, super interessante e que tem umas perguntas meio loucas, mas que, olha, é pausa para pensar. Eu vou começar a fazer as perguntas e você vai começar a ver como que é essa tag. Sabe como é que é o nome dela? Se eu fosse, presta atenção como é legal. Bom, a primeira pergunta é, se eu fosse um mês? Se eu fosse um mês, eu seria o mês de novembro, o mês do meu aniversário, o mês que é verão, parte primavera, parte verão, dias ensolarados. Eu acho lindo, adoro novembro. Se eu fosse um dia da semana, com certeza seria sexta-feira. É um dia que eu adoro, é mágico, é dia para você se sentir relaxada e à vontade. Adoro. Para mim, sexta-feira. Se eu fosse uma hora do dia? Olha, eu sou uma pessoa diurna, eu gosto do dia, eu gosto de acordar cedo. Não precisa ser cinco horas da manhã, né? Pelo amor de Deus. Mas, sete horas da manhã, eu acho que é um bom horário para você sentir aquela brisa da manhã. Se eu fosse uma estação do ano? Ah, eu seria inverno. Eu seria inverno porque eu gosto de frio, calor, você tira a roupa e ainda está com calor, né? No inverno você se agasalha e já me dá uma melhorada, então eu sou inverno. Se eu fosse um planeta? Ah, eu seria aquele do anelzinho, é... Saturno. Seria Saturno. Eu não sei porquê, será que é porque ele tem anel? É, pode ser que ele tem anel, né? Mas eu acho que, sei lá, ele é diferente, sei lá, meio feminino, né? Seria Saturno. Saturno. Se eu fosse uma direção? Olha, se eu fosse uma direção, eu seria uma direção... Sei lá, acho que eu daria um norte. Eu acho que eu seria um norte para alguém, né? Às vezes a gente vir e falar assim, eu vou dar um norte na vida. Acho que eu seria um norte. Se eu fosse um móvel? É, eu acho que eu seria uma mesa, que é onde eu estou nesse momento. Porque a mesa você reúne todo mundo, né? Você reúne família, amigos, você se reúne para comer, para conversar, para jogar, para discutir alguma coisa, resolver algum problema, né? Eu acho que a mesa é o principal local, pelo menos na minha casa é. Se eu fosse um pecado? Eu não queria ser pecado, não. Mas eu acho que o que mais se aproxima do que a gente vive hoje é a vaidade. Nada... O mais de 40 nada mais é que trazer a vaidade para aquela mulher que se dedica tanto à vida da família, dos filhos e do trabalho e se esquece um pouco dela. Se esquece até de ter a vaidade. Não a vaidade como pecado, mas a vaidade que faz bem. Então, eu seria a vaidade, mas na dose certa, tá? Se eu fosse um sentido, eu seria tato. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de tocar em tudo, eu gosto de encostar a mão em tudo. Eu não vejo só com os olhos, eu vejo com os olhos e com as mãos. Sorry. Mas eu sou assim. Se eu fosse uma pedra? Olha, há um tempo atrás, o meu filho me deu uma pedra. Ele, a gente estava em uma casa esotérica, ele escolheu uma pedra para mim, uma para o pai e ele escolheu uma pedra para mim chamada jaspe. Nunca tinha ouvido falar. Uma pedra marronzinha, uma graça. E eu vim a descobrir que essa pedra, ela rege na parte da saúde, a parte digestiva. E ano passado, eu tive um problema sério de úlcera gástrica. E aí, eu linkei uma coisa com a outra e essa pedra me marcou. Então, eu seria jaspe. Se eu fosse uma planta? Olha, a planta que eu tenho como memória seria a 11 horas. Eu lembro que sempre teve 11 horas na minha mãe. Eu gostava muito de plantar 11 horas, porque qualquer cabinho ela dá. Em qualquer canto está florescendo. Então, é uma planta que dá, em qualquer condição, flores lindas. Então, eu seria a 11 horas, porque não tem mistério. Ela é linda e simples. Se eu fosse uma flor? Aí, se eu fosse uma flor, eu gostaria de ser a hortência. Porque a flor em si, a beleza da flor padrão é a flor vermelha, a rosa, que é aquela que a gente conhece padrão. Mas a hortência, ela foge um pouco do padrão, porque ela é uma flor azul. E ela é linda, ela é linda, maravilhosa. Então, eu tá aí, eu seria a hortência, até porque é minha cor predileta. Se eu fosse um clima, olha, eu gosto de frio, mas eu não gosto, até porque eu não conheço, um frio polar, por exemplo. Então, eu gosto do frio, mas eu gosto, digamos que eu escolheria o clima frio da montanha. Que é aquele frio, mas que tem aquela brisa gostosa e uma vista maravilhosa, né? Então, eu seria frio da montanha. Se eu fosse um prato, olha, eu falei isso hoje, que eu estava com desejo de comer sashimi. Amo, 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 amo sashimi. Então, eu seria sashimi. Se eu fosse um instrumento musical, não toco nenhum instrumento. E na minha infância, o único instrumento que eu tive contato foi o flauta doce. Então, eu acho que assim, até pelo contato, eu seria uma flauta. Né? Uma flauta. Se eu fosse um elemento. Olha, pelo meu signo, que eu sou de sagitário, meu elemento seria fogo. Mas eu não tenho nada a ver com esse negócio não, tá? Então, eu escolheria ar. Ar. Por quê? Porque eu gosto de vento, porque eu gosto de estar tudo arejado, abrir a casa, ventar, vento, ventania. Gosto de vento. Gosto do ar. Então, eu sei que é ar. Se eu fosse uma cor, já falei, azul. Amo azul. Amo azul. Se eu fosse um animal, miau, gato. Já tive oito. Sou apaixonada por gato. Adoro, adoro, adoro. Só não posso ter porque eu moro em apartamento e não dá. Se eu fosse um som, eu seria o som da fala. Porque, gente, eu falo pelos cotovelos. Falo muito. Então, eu seria a fala, né? Faz todo sentido a minha pessoa. Se eu fosse uma música. Olha, eu gosto de música de todos os tipos. Eu vou dizer pra vocês que eu não... Tirando o sertanejo, que não me agrada, eu gosto de qualquer tipo de música. Mas uma música que me dá muito prazer, muito, claro, evidente que depende do momento da hora. Mas uma música que nunca me desagrada e que me dá muito prazer, é uma música clássica. E há um bom tempo atrás, eu escutei uma música no piano, que é Claire de Lune. Linda, 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 linda do autor. Eu até anotei aqui pra eu poder lembrar, pra falar pra vocês. Que é Claude Bucy. Gente, escutem. É linda, 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 linda. Você viaja nessa música. Maravilhosa. Então, assim, eu citei essa música porque ela é maravilhosa. Se eu fosse um sentimento, eu vou traduzir meu sentimento de hoje, de agora, na fase que eu estou. Eu seria um sentimento de felicidade. Porque eu vivo um momento de felicidade intensa em tudo, de ponta a ponta. Na minha família, em mim, com meus amigos. Então, hoje, o sentimento que me traduz é felicidade. Se eu fosse um lugar, se eu fosse um lugar, hoje, se eu pudesse, eu estaria lá, que seria gramado. Se eu fosse um sabor, eu sou doce. Eu gosto tudo demais doce. Se tiver uma coxinha e um doce de leite, eu escolho o doce de leite. A coxinha eu dispenso. E dispenso também se fosse um brigadeiro, tá? Porque eu não sou muito de chocolate, não. Se eu fosse uma palavra. Olha, eu hoje vivo a persistência. Hoje, eu estou no momento de persistir no que eu quero, no meu sonho, na minha vontade. Eu vivi muitos anos sem ela. Essa palavra não tinha muito sentido. Mas eu achei que ela estava muito esquecida, embaixo do armário, guardada, lá no cantinho, cheio de poeira. E achei que estava na hora da minha persistência vir. Fazer o que eu gosto, o que eu quero. Então, persistência. Se eu fosse um número, vinte e três. Amo esse número, sabe por quê? Data do meu aniversário. Sei lá, gosto dele. Então, sem explicação, é porque é o aniversário? Pode ser. Mas eu acho que a combinação vinte e três é bonita, harmoniosa. Eu gosto. Se fosse um símbolo. Ah, se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo do blog. Não sei se vocês já viram, mas o símbolo do blog é o Veno. É aquele círculo com o sinal de mais embaixo. Eu seria esse símbolo. Acho que é determinante. Se eu fosse um livro. Olha, se eu fosse um livro, eu tenho um livro que eu carrego ele mais por paixão do que pela história. Talvez mais da história do que pela paixão. Não sei. É alguma coisa misturada. Só sei que eu adoro esse livro. Chama-se Mochileiro das Galáxias. E foi um livro que eu ganhei quando eu tinha dezesseis anos. Um livro que é ficção científica e comédia. Uma história, uma mistura louca. Mas que pra mim, eu li cinco vezes e foi assim, muito, sempre muito divertido. Então, ele é o meu livro da minha vida. Se eu fosse o filme, eu seria Avatar. Por quê? Porque Avatar traz uma magia. Primeiro, que é um mundo incrivelmente lindo. E segundo, a oportunidade de o personagem que está na cadeira de rodas e ele simplesmente se transforma em um guerreiro. Com todas as possibilidades de fazer tudo que ele tem pedido e que antes ele podia fazer e que ele agora não pode mais. E é um filme maravilhoso e lindo. É isso, gente. E aí, eu queria fazer uma sugestão pra vocês. Aproveita o momento que vocês estejam em reunião familiar, com os amigos, numa mesa redonda. E faça essa tag com seus amigos e com seus familiares. Que tal? Faz essa tag. Vamos todo mundo responder se eu fosse. E aí, você vai conhecer um pouco das pessoas que estão ao seu redor. Vai conhecer o que elas vão estar respondendo sobre o que elas sentiriam de cada pergunta louca dessa. O que vocês acham? Eu acho que seria interessante, né? Fica a dica aí. Fica a sugestão. Ok? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Muito importante pro canal, gente. Se você ainda não tá inscrito, inscreva-se. Esse botão vermelho tá escrito inscrever-se. Você clica ali, entra com seu e-mail e senha e já tá cadastrado no canal. E é isso. Um grande beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.